Oi meus amores, bom dia, bom dia. Alguém sabe que dia é hoje, além de ser sexta-feira? Pois é gente, o dia do chá revelação. Meu Deus, tava muito ansiosa. Bom dia, bom dia, bom dia. E gente, tô com essa cara desse jeito, que eu acabei de passar mal. Vomitei bastante, bastante mesmo. Eu achei que aos três meses passou, o enjoo também foi. Na verdade foi, sabe? Depois que os três meses, né, passa, vai dando uma acalmada em tudo. Aí tem dia que eu vomito, tem dia que não. Vai ficar aqueles enjoozinhos, sabe? Mas hoje eu vomitei demais mesmo. E aí é isso. Gravar vlog pra vocês o dia de hoje. Ai gente, tô muito feliz, tá? Não vi a hora de chegar esse dia. E quero dizer também, gente, que não vai ser uma festona não, tá? Vai ser tudo bem, assim. Vai ser bonitinho tudo, mas assim, os convidados serão só a minha família mesmo. Pra não dizer que não vai outras pessoas da minha família, vai o nosso pedreiro, a esposa dele e o filho, e uma seguidora minha e a filha dela e o esposo dela só, aqui de Capanema. Né, uma seguidora que desde quando eu cheguei aqui ela foi bem especial. Tô mudando de assunto rapidinho, né, pra tirar algumas dúvidas de vocês. Ontem deu tudo certo da gente encontrar o meu sogro, né, o pai do meu esposo, graças a Deus. E, gente, é... Acho que foi em 2019 pra 2020 que eles se encontraram pela primeira vez. Foi eu que fiz de tudo pra eles, né, pra encontrar o pai do Mills, porque até então, até aquela data de 2019 pra 2020, ele não tinha nem notícia do pai dele, não sabia onde, assim, morava, assim, sabe? Sabia que ele era de Guarulhos, naquela época, né, mas não sabia. E, assim, o pai dele não é aqui do Pará, tá? Ele não mora aqui no Pará. Ele mora em Pernambuco, mas ele é de Guarulhos, em São Paulo. E a rota dele, assim, por incrível que pareça, a gente passou por aqui, pelo Pará. Só que a rota dele é Pernambuco, São Paulo. E aí, deu pra eles se encontrarem, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito esse reencontro deles dois, sabe? Pra eles conversarem um pouco mais, pra um saber da história do outro. E, assim, até então, o Mills só sabia da história que contavam pra ele, né? Já meu sogro não sabia nada do Mills, porque quando... Quando a última vez que ele viu o Mills, o Mills era bebê de cola ainda, praticamente. E, então, não sabem nada um do outro, sabe? E, querendo ou não, o Mills é muito orgulhoso, sabe? Eu queria muito que ele se encontrasse, eu queria muito que ele tivesse o contato com o pai dele. Porque, tipo, agora ele só tem pai, né? Na verdade, agora não, né? Desde os 13 anos dele, ele só tem pai, assim. Desde quando perdeu a mãe dele, né? Tem a família dele, obviamente. Mas eu digo assim, né? O pai e mãe, que é uma figura, assim, muito importante na nossa vida, né? E aí, pronto, gente. Fiz tudo isso pra encontrar o pai dele. E aconteceu aí o segundo reencontro deles. E eu fiquei muito feliz que foi aqui no Pará, porque a gente não esperava, né? E aí, já se programamos aí pra quando terminar a casa, a gente ir visitar eles em Pernambuco, se Deus quiser. E aí, gente, quando eu fiz de tudo pra encontrar, com as informações do Mills, inclusive. Porque ele lembrava vagamente o nome, né? Onde morava, mais ou menos. Foi muito engraçado, porque foi na época, assim, só existia, mas era Facebook, né? Lá pra 2019, pra 2018, 2019, mais ou menos. Porque demorou um pouquinho encontrar ele, né? Porque como ele é caminhoneiro, então, né? Não tem... A gente achava, na verdade, que não tinha o endereço fixo. Mas a mãe do meu sogro tinha o endereço fixo lá, né? Em Guarulhos. E aí, quando a gente viu a foto que uma moça mandou, a moça que a gente deu as informações. Aí ela falou o nome dele, né? Que, inclusive, o nome dele é Milso também, tá, gente? O Milso é o Milso filho, o Milso Júnior. E quando a gente viu a foto, a gente falou, é esse daqui. Porque é a cara do Milso, gente. Vocês podem ver na foto. O Milso é o pai dele quando tiver mais velho. Certeza. Foi muito gostoso esse reencontro deles, assim, sabe? Porque da primeira vez, quando ele foi lá, ele demorou só um pouquinho. Demorou só um pouquinho. Tipo, eles se reencontraram, se conheceram. Isso de 2019 pra 2020. Eu morava lá na garagem ainda, inclusive. Por isso que eu não lembro muito a data. E aí, ele foi lá bem rapidinho mesmo, assim. Porque ele também tava com carga. Ele vive com carga, né, gente? E aí, geralmente, não pode ficar muito tempo parado, né? Aí, se conheceram e tal. E nesse meio tempo, eles vinham conversando por telefone. Mas não era sempre. Porque, como eu falei, o Milso é muito cabeça dura. E pra ele ficar mandando mensagem, eu tinha que ficar, né? Mexendo o saco dele pra ele mandar mensagem. Aí, quando foi lá bem, eu falei pro meu sogro, né? Que ele parece que tinha vergonha de mandar mensagem. O orgulho dele falava mais alto. Aí, meu sogro começou a mandar um pouco mais de mensagem pra ele. E assim, ia conversando, sabe? E agora, o segundo reencontro foi muito bom. Porque eles conversaram bastante. Foi um pouquinho mais demorado, sabe? Mas, gente... É isso, gente. Se der tudo certo, né? Nas férias das crianças, a gente vai visitar eles lá em Pernambuco. Mas, se não der certo, a gente vai no final do ano, né? E... Pro milso conhecer o irmão dele, a irmã, a madastra, né? A avó dele... O avô dele, pai do pai dele, que também ainda é vivo. E mora lá perto do pai dele, né? Em Pernambuco também. E aí, falando de coisa...